Música Lá naquele 2006, no nascimento da política nacional de atenção básica, algumas coisas muito importantes foram pontuadas. Lá, para a política nacional de atenção básica, se definiu que a estratégia de saúde da família seria o modelo de reorganização da atenção à saúde no país. E começaria pela atenção básica e que culminaria hoje no que a gente conhece, nas redes de atenção à saúde. Também naquele momento se pontuou muito claramente que o princípio da integralidade deveria ser observado em toda a sua magnitude no processo de atenção à saúde. Também a questão da equidade colocada de uma forma muito clara. E, claro, o campo das práticas integrativas, afinado com tudo isso, plasma e aprofunda o que traz a política nacional de atenção básica nesses quesitos, na integralidade, no princípio da universalidade, que já disse, mas repito, que a gente ampliar e garantir acesso a práticas que antes eram restritas à área privada. Isso faz muita diferença. Nós temos um sistema público, gratuito e universal. E esse é um diferencial que colocou não só a política de atenção básica, a estratégia de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, o seu papel como fundamental no âmbito Brasil, Latinoamérica e mundo. Não é à toa que o primeiro seminário internacional de práticas integrativas e complementares ocorrido em 2008 teve a presença pessoal da coordenadora mundial do campo junto à Organização Mundial da Saúde. Então, nós estamos falando de áreas muito afins. E se a gente vai se remontar na atenção básica, o grande marco que temos, nós temos a Alma-Ata. Em Alma-Ata, a gente falava da atenção primária. Em Alma-Ata, a gente falava dos recursos terapêuticos provindos das plantas medicinais. Então, nós temos uma história e uma tradição muito grande. O ponto mais central de encontro, a meu ver, de reflexão para a gestão, fica na coordenação do cuidado. Um cuidado coordenado é um cuidado que não custa caro, é um cuidado que é efetivo e produz saúde. É um cuidado que transcende as questões e abarca não só o hábito de vida desse indivíduo, o seu relacionamento com os demais grupos sociais, o seu relacionamento familiar, a sua inserção no trabalho. E nesse contexto de inserção sociocultural, nós nos aproximamos demais dos princípios pautados para a atenção básica do país. As políticas vão se modernizando, mas o conceito centro e central não pode ser alterado, porque ele rompe com a lógica do cuidado. Então, o encontro das práticas integrativas, o nascimento dela dentro da atenção básica, o encontro com os princípios da atenção básica do país, para nós engrandece ambas as partes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.